Acontecerá o arraiá nesse final de semana da Igreja Sagrada Família no bairro Beira Rio. Everaldo, um dos organizadores, vai falar como vai funcionar a festa e quando vai ser. Everaldo, que dia que vai começar o arraiá? É amanhã, dia 8 do 6, em prol da nossa construção aqui da nossa comunidade, do bairro Beira Rio. Quero convidar todos da população rolimmorense a participar conosco aqui. Vai ter a quadrilha, os idosos vão vir participar, vai ter brincadeira, barraca da pescaria, churrasco, bebidas típicas, várias coisas. Tudo isso vai ser em prol da nossa construção, da nossa comunidade aqui no bairro Beira Rio. Vai ser uma honra nós recebê-los vocês aqui na nossa comunidade, nós vamos ser bem atendidos, nós vamos fazer o máximo, tratar todo mundo bem, ser bem atendido e você vindo participar conosco já está ajudando nós na nossa construção, comprar um churrasco, um refrigerante, uma pipoca, uma barraca da pescaria, já vai estar nos ajudando para a nossa festa, a contribuição da nossa construção, que é a cobertura. Se nós conseguir arrecadar um dinheiro a mais, nós já vamos descer rebocando. Então, assim, a união faz a força. Então, convido a todos vocês para vir participar amanhã à noite, nosso quarto arraiá da Comunidade Sagrada Família. Qual o horário que já começa aqui por aqui? Às 19h30 vai ter a celebração na comunidade e depois das 19h30, a partir disso, vai ter os idosos dançando a quadrilha dos idosos, depois vai ter forró com a banda lá de Santa Luzia, eles vão cantar o forró, bastante forró para nós, músicas ao vivo, e depois vai ter a quadrilha da Sagrada Família aqui, da comunidade do bairro, e depois forró até 4 horas da manhã para quem quiser dançar um forró, se divertir bastante, vai ter bastante brincadeira e diversão para o pessoal. Vocês que querem ajudar a Igreja Sagrada Família, só virem aqui no bairro Beira Rio, na Avenida Maringá, você já vai escutar o tinido aqui da quadrilha, o pessoal se divertindo, um lugar bom para passar com a família. Então, convido a toda a população rolimorense para estar aqui junto conosco. Então, vamos lá.